ainda falando um pouquinho mais desse liquidificador valita modelo r 2135 eu fiquei surpreso que os acessórios da linha anterior como processador e espremedor de fruta é intercambiável nele então achei bacana por mais um motivo também só não serve o copo smoothie nele porque precisa das facas e a faca é acoplada no copo eu vou triturar aqui no processador nozes tem aqui uma xícara de nozes e eu vou triturar olha que bacana então tá aqui ó as nozes picadinha então esse aqui é um acessório que vinha na linha anterior o modelo 2044 e tem aqui espremedor de fruta que também é adaptável nesse aparelho tem uma força boa para ser meio laranja tá mais um pouco de barulho por causa mais uma dica para quem procura um bom liquidificador e tem os acessórios ele não é tão barulhento repara então tá aí gente mais uma dica do liquidificador valita ri 2135 com quando me me Obrigado.